Moradores da Vila São José seguem se cadastrando junto à regularização fundiária, visando a regularização de suas residências. Atualmente, mais de 80% dos caxienses não possuem o título definitivo do terreno onde suas residências estão localizadas. Somente com ele, o registro, o morador pode dizer que é proprietário do local onde vive. A coordenadora da regularização fundiária explica como está o andamento do processo da Vila São José, onde moram aproximadamente 600 famílias. A expectativa é alcançar mais de 400 moradores, ou até mesmo a totalidade. E a gente só conseguiu o cadastro de 250. Então, assim, acredito que nem todo mundo aqui será social. Porém, a regularização está fazendo uma estimativa que em torno de 400 pessoas serão contempladas com a regularização social. Então, a gente ainda está com o cadastro aberto para essa quantitativa de pessoas retornar a regularização, para poder fazer o seu cadastro. Já foi feito o levantamento georreferenciado de toda a área, já foi notificado todos os dois confrontantes da área, que são confrontantes particulares. E a gente está na parte de elaboração dos títulos, na digitação dos títulos. Vamos começar essa semana a digitar todos os títulos que já estão prontos, os 250, e vamos estar esperando a população da Vila Esperança, a comunidade, lá na regularização, para alcançarmos o número de 400 títulos a serem entregues no dia do evento. A proposta da regularização fundiária é conceder os títulos de propriedade a cada morador, do mesmo modo que está acontecendo na Vila Esperança. Quem é morador sabe a importância do que está acontecendo e convida os demais a também aproveitarem a oportunidade de regularizarem suas propriedades gratuitamente junto ao município. Para vocês, como é que está o processo de regularização aqui na Vila São José? E qual é a expectativa de vocês? Está bem, está melhorando as coisas. Demora que fica melhor ainda, né? Porque quantas pessoas queriam fazer e não tem a condição, né? Que é um custo alto, então estamos aí, todo mundo que venha pegar e ir lá na escola resolver e fazer o documento, né? Porque vai ser bom para nós, vamos ter o nosso documento e comprovar que é a nossa casa, né?